Fala galera, meu nome é Renato e hoje eu estou aqui para apresentar uma aula breve de 30 a 40 minutos a respeito de resinas compostas para dentes posteriores. E essa aula foi feita em parceria com o pessoal da SDI. E todas as vezes que nós trabalhamos a respeito de dentes posteriores, eu gosto muito da seguinte história. Quando eu estava na faculdade, isso não faz muitos anos, entenda isso? Eu estava trabalhando muito com dentes posteriores. Na clínica integrada era basicamente o que eu tinha para fazer. Ou eu trocava amálgama ou eu fazia cá. E quando eu tinha jornadas acadêmicas para assistir, a maioria das palestras eram de odontologia estética. E os professores sempre falavam a respeito do que? Dente anterior, não é? Só falavam de facetas, examinados cerâmicos, facetas de resina composta. E eu ficava frustrado, porque quando eu ia para a clínica integrada, eu só tinha dente posterior para trabalhar. E eu pensava que quando eu me formasse, esse quadro iria mudar. Eu ia trabalhar só com dentes anteriores, com facetas, examinados, etc. Só que eu descobri que o dia a dia do clínico geral é trabalhar com dentes posteriores principalmente. E o bom clínico geral, ele tem que saber trabalhar de maneira bastante efetiva para os dentes posteriores. De maneira efetiva, não quer dizer falar rápido, nem fazer rápido. Sim, fazer de maneira objetiva, efetiva e realmente que você entregue um bom resultado. E para isso, bons materiais são fundamentais. E outra, quando você trabalha restaurações de dentes anteriores ou posteriores, você pode fazer de qualquer maneira. Você pode fazer bem ou pode fazer mal. Você vai ter que gastar o mesmo tempo, vai ter que gastar o mesmo capricho e vai ter que resolver de qualquer forma. Então é melhor você fazer uma vez só e fazer bem feito. Vamos para a próxima pasta. Aqui, veja, essa frase ou essa pergunta do professor Paulo Vini Soares, talvez seja uma das perguntas mais interessantes que foi feita no ano de 2020 dentro da odontologia. E a pergunta é a seguinte, qual é o limite da resina composta? E a resposta é a seguinte, o limite da resina composta hoje, 2020, é o cirurgião dentista. Sabe por quê? Porque antigamente a resina composta, de fato, era um material que tinha algumas coisas a desejar. Ela não tinha todas as características necessárias para ser um material de eleição restaurador lá há muito tempo atrás. Hoje, resina composta, com a evolução que ela recebeu, de fato, é um material excelente e um material com certeza absoluta de primeira eleição para diversas situações clínicas. Veja, este caso não é meu, é de um amigo e parceiro chamado Wallace Borlotti, em que ele reabilitou esses dois incisivos centrais, que talvez, para a maioria dos clínicos e na maioria das clínicas do Brasil, você provavelmente encontraria como uma indicação para cerâmica. Isso seria uma sequência natural. Agora, esses dois centrais, por terem sido feitos numa especialização de dentígica, foram reabilitados em resina composta. E acredite, já estamos no follow-up de quatro anos e esses incisivos centrais estão perfeitos. Não só sobre o ponto de vista de preenchimento do espaço, mas esteticamente muito bons, porque a paciente cuida, ela valoriza, porque veja de onde ela saiu. E realmente são restaurações definitivas, são restaurações muito interessantes feitas com compósito, feito com resina composta. Agora, para o nosso foco, para os dentes posteriores, para que você tenha um processo efetivo para trabalhar com dentes posteriores, considere sempre cinco pilares. O primeiro deles seria você dominar a adesão. Então vamos falar de maneira bastante breve e objetiva a respeito dos sistemas adesivos. Basicamente, quando você olha, sobre o ponto de vista científico, você encontra duas possibilidades. Sistemas com condicionamento ácido de dentina, que são os sistemas convencionais, e os sistemas autocondicionantes, onde você precisa condicionar apenas o esmalte. E esses são os adesivos mais atuais do mercado. Veja, para dentes posteriores, adesivos autocondicionantes, eles são quase que mandatórios. É difícil você encontrar alguém que trabalhe com adesivos ainda convencionais neste setor. A menos pessoas que pratiquem uma odontologia, que utilizem adesivos convencionais de três passos, como por exemplo, o Optibond FL ou o Scottibond Multipurpose. Entretanto, adesivos autocondicionantes têm mostrado ser bastante efetivo nessas situações clínicas. Quer ver? Para sistemas autocondicionantes, você vai encontrar duas possibilidades. Adesivos autocondicionantes de dois passos, como por exemplo, o Clearfiel e Ciebond, que é o primeiro adesivo autocondicionante efetivo que nós tivemos no mercado, e os adesivos chamados universais, como por exemplo, o Zip Bond. O que na nossa maneira de entender, talvez seja o melhor adesivo para o clínico geral. Porque o adesivo universal, ele é um adesivo que de fato, não é o melhor em termos de adesão, mas com certeza, é um adesivo excelente para o clínico, por quê? Lembra que o limite da resina composta é o clínico geral? O limite da adesão, normalmente, está também no clínico. Ou seja, se você vai fazer uma adesão, mas tem muitos passos e se perde no meio do caminho, ou não consegue controlar o campo durante todos esses passos, não adianta você usar o melhor adesivo do mundo, porque você já pecou no básico. Enquanto que um adesivo universal, ele tem a grande vantagem de ser apenas um frasco, e você precisa fazer o condicionamento prévio do esmalte, lavar e secar, e aplicar o adesivo. Então, acaba sendo um sistema muito mais simples, e quanto mais simples, mais assertivo para nós, que somos clínicos, que trabalhamos no dia a dia do consultório. Então, veja, isso aqui é um desenho esquemático, mas acho que vai passar bem a ideia. Do lado esquerdo, eu vou ter o condicionamento ácido convencional, em que eu condiciono a dentina. E quando eu condiciono a dentina, dessa maneira que você está vendo aqui, eu vou ter duas situações. Primeiro, eu tiro a smear layer e tiro a smear plug. Além disso, eu arrumo os túbulos dentinários e exponho as fibras colágenas. Sendo assim, eu não posso secar demasiadamente. Ou seja, quando eu lavo e seco, depois da remoção do ácido fosfórico, eu tenho que deixar uma leve umidade, o que é difícil didaticamente de explicar. Enquanto que com um adesivo autocondicionante, como você vê do lado direito, você vai perceber que é um adesivo que não precisa de condicionamento ácido. Desculpe, não precisa de condicionamento ácido na dentina. E já que ele não precisa de condicionamento ácido na dentina, eu posso, depois de condicionar apenas o esmalte, lavar e secar, sem medo. Por quê? Porque eu não expus as fibrilas colágenas e, de fato, eu não vou fazer com que elas colabem mediante o momento que eu jogar os jatos de ar. Muito bem. Então, acaba sendo um adesivo muito mais simples em termos de aplicação. Um bom protocolo, se você quiser anotar para trabalhar com adesivos universais, seria o primeiro passo, uma proflexia, com pedra pomes e água, por exemplo. Depois, lavar e secar. Fazer o condicionamento ácido seletivo de esmalte, apenas no esmalte, durante 30 segundos. E esses 30 segundos devem ser contados no relógio, devem ser contados no relógio ou no cronômetro. Nunca na nossa cabeça. Depois, lavar pelo mesmo tempo, também contado no cronômetro. E quando for aplicar o adesivo, friccionar o adesivo. Friccionar o adesivo na dentina, por mais ou menos 30 segundos. Isso é fundamental. Chama-se aplicação ativa. E os adesivos autocondicionantes pedem esse tipo de aplicação para que ele tenha todo o sucesso que ele promete. Certo? Para quem já trabalha com adesivos universais ou autocondicionantes, de maneira geral, já deve ter percebido que, muitas vezes, o brush que você utiliza, ele começa sendo um micro aplicador, um brush, só que, de repente, quando você olha na ponta, acabou o pincel. Ele é só um cabo de plástico, porque o pincelzinho e os peninhos já se foram. Isso, muito provavelmente, é porque o adesivo universal tem um pH muito ácido, comparativamente aos outros, e o teu brush deve ser de baixa qualidade. Então, é importante, quando você trabalhar com um adesivo universal, que você utilize um brush de boa qualidade. Como, por exemplo, o Points da SDI. Não custa mais do que os outros, ele só é melhor. Então, vale a pena o investimento no seu consultório. Muito bem. Outra parte importante é que você tenha os materiais certos para conseguir ser efetivo durante a estratificação. Se você quiser, aqui na tela tem o número do Miller, que é nosso amigo, que trabalha na Quinelato, e pode fazer a venda desse kit para você. Esse kit é um kit simples, produzido nacionalmente. Você vai encontrar materiais parecidos também da outra empresa, não precisa comprar da Quinelato, mas, de fato, esse kit é montado para que você tenha o mínimo de espátulas possível e receba o melhor de cada um deles. O primeiro deles, o primeiro instrumento que você tem que ter é um instrumento que condense. Por que você precisa de um instrumento que condense? Para que a primeira camada de resina composta ser aplicada, ela não tenha um monte de bolha, porque você vai usar um instrumento fino. Então, o primeiro instrumento, o instrumento de acamar a resina composta, deve ser um instrumento como esse aqui, como se fosse um brunidor, entende? Beleza. Para esse brunidor, a utilidade dele é trabalhar a camada de dentina. Veja como. Então, eu estou trabalhando aqui uma camada de dentina. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com a Aura da SDI, eu escolheria uma dentina mais cromatizada, como, por exemplo, o DC3. Certo? Então, eu coloco a camada de dentina e condenso com esse brunidor para que não tenha aprisionamento de bolha. Provavelmente, uma das coisas que você pensou foi o seguinte, puxa, mas se eu condensar uma resina como essa aqui, unindo outras paredes, que não só uma delas, eu provavelmente vou ter uma contração de polimerização e isso vai ser um problema, porque eu posso ter um de bonde, posso ter um descolamento e essa contração nunca é algo favorável. Muito bem. Então, entra o segundo instrumento, que é uma sonda exploradora. Essa sonda exploradora tem que ser fina, para que realmente você consiga separar todas as cúspides desta maneira aqui. Então, no final das contas, nós sim respeitamos a contração de polimerização, mas ao invés de colocar cúspide a cúspide, nós optamos por trabalhar apenas uma camada de resina composta e depois fazer essas divisões. Polimerizamos e depois, com este último instrumento, utilizamos ele para quê? Para trabalhar a última camada de resina composta. Legal? Então, com esses poucos instrumentos, no caso, três instrumentos, você consegue boas instalações para dentes posteriores, um custo-benefício bastante razoável. Vamos pensar aqui num protocolo muito simples de restaurações posteriores, levando em consideração que a minha parte principal não é o tempo e sim a estética. Pode ser? Então, vamos lá. Trabalhamos então desses três dentes. Segundo pré-molar, primeiro molar e segundo molar. Todos superiores. O primeiro passo foi aplicar o adesivo, de maneira ativa, lembra? Friccionando o adesivo. Utilizando um brush chamado Points, da SDI. Depois, utilizamos uma resina Flow. Essa resina pode ser apenas Flow ou Bulk Fill Flow. A sua escolha. De preferência, na minha maneira de entender, Bulk Fill Flow. Utilizamos essa resina do tipo Flow ou Bulk Fill Flow para selar todas as margens de uma forma a não ter nenhum tipo de aprisionamento de bolhas. Depois, utilizamos uma resina composta de dentin, como por exemplo, DC3 que nós estávamos comentando. Espalhamos ela em toda a periferia com o brunidor, como nós estávamos discutindo já no slide anterior. E depois, eu faço a separação das cúspides. Neste caso, nós optamos por, inclusive, colocar um pouquinho de corante para deixar ainda mais bonito. Depois, polimerizamos e camada a camada, trabalhamos a camada vestibular. Ou seja, cúspide a cúspide, nós fomos colocando a resina composta. Até que o resultado que nós obtivemos foi exatamente este daqui. Então, foi um resultado bastante feliz. Nós ficamos super satisfeitos, mas está longe de ser uma restauração que é rápida de ser feita. Está longe de ser uma restauração que é rápida de ser feita. Então, quando você tem uma restauração que precisa ser rapidamente feita, basicamente, você não pode resolvê-la com resinas compostas convencionais, porque elas precisam ser trabalhadas cúspide a cúspide. Enquanto que uma resina composta do tipo bookfill permite que você consiga colocar ela em todas as paredes e ela não vai ter uma contração de polimerização tão forte quanto uma resina convencional. O que faz com que você consiga encostar em todas as paredes e mais, colocar até 4mm desse material sem perder qualidade de polimerização. Veja como. Isso aqui é um vídeo rápido feito no manequim para que você perceba como é que ela é trabalhada. Então, colocamos uma grande quantidade, utilizamos o mesmo brunidor, percebe? Para selar em toda a periferia. E depois de selar em toda a periferia, com uma sonda exploradora, nós delimitamos todos os perímetros das cúspides. Então, veja. Estou separando as duas cúspides linguais e agora estou discutindo a cúspide média da vestibular. Agora, trabalhei a cúspide média e o vestibular e depois a cúspide disto vestibular. E pronto. Eu tenho a restauração rápida. Tem um amigo aqui de Curitiba que falou a seguinte coisa. Ele falou que esse tipo de restauração é a restauração do tô atrasado, sabe? Tipo assim, puxa, estou fazendo a restauração e de repente chegou o paciente na sala de espera e você já não está com tempo hábil para conseguir se resolver com uma restauração estratificada. Essa é uma excelente maneira de trabalhar com resina composta do tipo bulk fill para que você ganhe tempo sem perder qualidade. Lembre, a melhor estética que você vai conseguir na resina convencional. Esta é uma resina que busca a praticidade, a rapidez sem perder qualidade mecânica e sem perder... e sem perder efetividade do ponto de vista do material. Agora, não é de fato um material mais estético. Estético seria se nós trabalhássemos então com uma resina composta convencional. Está certo? Mas um resultado bastante razoável aqui para esse primeiro molar inferior trabalhando com uma resina composta de apenas um incremento. Legal? Agora, quando você vai buscar um material novo na odontologia não é legal você testar na boca dos seus pacientes, concorda? E eu não testo nada dos meus e imagino que você também não deva fazer isso com os teus. Então, é legal a gente pesquisar na literatura. Esse é um artigo de 2016 de um professor que eu sou muito fã e tenho a oportunidade de poder trabalhar ao lado que é o professor Alessandro Loguerzo. E a pesquisa dele basicamente pesquisou uma resina composta pela técnica incremental e depois a resina composta pela técnica da bulk fill com uma resina composta convencional por cima como se fosse a última camada. E a conclusão dele é que quando eles trabalharam resina composta do tipo bulk fill associada à resina composta convencional, na última camada não teve diferença em termos de resistência à fratura, à resistência da adesão à dentina e à integridade marginal em dentes posteriores. Ou seja, você teve resultados muito parecidos entre técnica incremental e técnica do tipo bulk fill. E a vantagem da bulk fill é o fator tempo. É uma resina composta muito mais rápida de ser utilizada. Agora, qual é o melhor kit de resina composta? O melhor kit de resina composta é aquele que você domina. Então, eu sempre conto a seguinte história, que a minha mãe ela trabalha com a mesma resina composta desde 1992. Desde 1992. E desde então ela trabalha com o mesmo sistema de resina. Não vem o nome aqui, não vem ao caso aqui a gente comentar qual é esse sistema, mas é um sistema já mais antigo e desatualizado. Esses dias, eu levei várias resinas novas para ela poder testar, sabe? E depois fui embora, fui fazer minhas coisas e tal, e semanas depois eu fui lá visitá-la novamente. Adivinha? A caixa de resina composta que eu tinha deixado com ela estava no mesmo lugar e ela nem tinha mexido. Eu perguntei para ela por que ela não queria mexer, por que ela não queria testar outras resinas. E ela falou, puxa, eu sou tão acostumado a usar essa resina composta que eu sei que talvez ela tenha uma resistência mecânica menor ou alguma coisa do gênero, mas é uma resina composta que eu me acerto melhor. Eu gosto da desculpabilidade, eu gosto da maneira de escolher a cor dela. Então, é interessante como o dentista acaba se acomodando desde que aquele kit de resina composta supra suas necessidades. Legal? Então é importante, hoje, você que está começando a carreira da odontologia, escolha um sistema bom de resinas composta. Porque daqui a pouco você vai começar a se tornar uma doutora Elizabeth, que é a minha mãe, que vai começar a se adequar com aquele sistema porque já trabalha há muito tempo e realmente na mão dela funciona muito bem. Bom, para trabalhar dentes posteriores do tipo classe 2, que é uma realidade clínica, o primeiro passo é você observar a classe 2 se você não tem nenhum tipo de problema nessa proximal, como por exemplo, esmalte sem suporte. E aí, esse é o primeiro erro do acadêmico. Ele vende o articulador e vende também o recortador de margem gengival. Não pode, não pode. O recortador de margem gengival é fundamental para que você tenha um resultado dessa parede proximal bem uniforme. Para que quando trabalhe uma cunha, matriz e anel, um sistema de afastamento associado a um sistema de cunha e matriz, realmente ele seja efetivo durante o selamento. Só que para isso, não basta você usar um bom sistema de matriz cunha e anel. Você precisa, na proximal, trabalhar com esses recortadores para que ele fique uniforme e razoável durante a utilização. Além disso, é importante que você coloque um pouquinho de resina flow exatamente na parte... Desculpe. É importante que você coloque um pouquinho de resina flow exatamente entre a matriz e o dente. Colocou um pouquinho de resina flow, vai trabalhar com resina composta de massa. Para quê? Para que você condense a resina flow, a resina flow, ela tome esse formato proximal e realmente você consiga um vedamento da maneira que lhe interessa. Legal? Essa pode ser uma excelente dica clínica. Depois que eu vedei a minha proximal, aqui, basicamente, eu já não tenho problema porque, de fato, eu já consegui vedar a proximal e transformei, então, em uma restauração do tipo classe 1. Transformando em uma restauração do tipo classe 1, eu posso colocar a minha dentina, como a gente já discutiu no caso anterior, coloquei aqui um pouquinho de corante e vou trabalhar cuspe de acuspe com a resina composta de esmalte até que a gente chegue nesse tipo de resultado. Então, o legal de trabalhar com uma técnica como essa é que, de uma classe 1 para uma classe 2, a única coisa que mudou é o momento de fechamento das paredes. E depois, a técnica foi a mesma. Resina Flow ou Book Fill Flow, resina composta de dentina, separei as cúspides, polimerizei, coloquei um pouquinho do corante e depois resina composta de esmalte. Resolvido o nosso problema. Então, vamos pensar aqui de maneira efetiva. Eu preciso trabalhar em dentes posteriores. Eu tenho algumas possibilidades. A possibilidade mais rápida que eu tenho, não mais estética, mais rápida que eu tenho é trabalhar com resina do tipo Book Fill Flow embaixo ou resina Flow embaixo e depois resina Book Fill Massa, como a gente estava discutindo anteriormente. Puxa, eu quero algo mais estético. Então, eu posso trabalhar por outro tipo de técnica, como por exemplo, uma resina composta Book Fill Flow lá embaixo ou resina Flow lá embaixo. Depois, uma resina composta de opacidade alta, como por exemplo, uma resina composta de dentina, DC3, como eu sugeri a você, porque tem um pouco mais de croma, ela é mais matizada, ela é mais cromatizada. E depois, por cima, uma resina composta de esmalte, que gere essa transducidez e busque todo aquele croma que você colocou na dentina. Tá certo? Então, você tem algumas possibilidades para restaurar esse mesmo dente. O objetivo aqui não é falar para você fazer um ou outro, é entender que você tem N possibilidades e buscar para você qual desses é mais interessante e é mais efetivo durante a sua rotina clínica. E por fim, eu queria apresentar a vocês então um caso clínico de resina composta indireta. Durante esse caso clínico de resina composta indireta, o nosso principal objetivo foi reconstruir esse dente sem ter tanto ajuste oclusal. Veja, quando você tem um dente só, como esse aqui, talvez o ajuste oclusal não seja tão chato para você fazer, é tão difícil para você realmente organizar. Agora, pense, você não tem um amálgamo, você tem todos os dentes de amálgamo, e precisa trocar todos. Concorda comigo que trabalhar dessa forma aqui de maneira indireta é muito mais fácil? Vamos ver como é que então foi feito este passo a passo. O primeiro momento foi de remoção do amálgamo. Para isso, você pode utilizar uma ponta de amantada de grana grossa ou você pode usar uma ponta transmetal. A ponta transmetal, ela é muito boa porque ela corta o amálgamo como se fosse manteiga, já que ela foi feita para cortar materiais muito mais duros ou metais muito mais duros. Bom, tirei o amálgamo e fiz uma hibridização, fiz um selamento imediato. Depois disso, nós moldamos este preparo que estava totalmente expulsivo naquele momento, moldamos aquele preparo e articulamos o modelo. Veja, este foi um caso feito para te passar a técnica. É lógico, é lógico que este é um caso clínico que seria muito mais interessante se você fizer todos os dentes do que fazer apenas um. Aqui foi por uma questão didática. Bom, moldamos e articulamos e depois trabalhamos sobre o modelo de gesso com resina composta. O primeiro passo para trabalhar com resina composta no modelo de gesso é colocar um pouquinho de cera de encerramento diagnóstico na parte interna desse preparo. Por quê? Se por ventura essa restauração não soltar com facilidade do gesso, eu posso levar o modelo inteiro para dentro de uma água quente, essa água quente derretecer e eu facilmente tiro esta peça do modelo. Está certo? Então é por isso da cera na parte interna, por isso que não pode ser selac, cola quente ou uma série de coisas que tem sugerido por aí. Bom, coloquei então a resina composta desculpa, coloquei a cera, vou colocar a resina composta de dentina. Lembre-se, sempre uma resina composta de dentina mais cromatizada, mais matizada, como por exemplo DC3 da aula. Bom, coloquei a resina composta nessa posição, vou acomodar e vou determinar onde vão ficar os sulcos e onde vão ficar também cada uma das cúspides, polimerizo e depois trabalho a resina composta de esmalte. Veja, sempre que eu trabalho a resina composta de esmalte eu tenho a vantagem de poder articular o modelo de gesso antes de polimerizar. Concorda comigo que isso é uma grande vantagem? Porque dessa forma eu tenho certeza que desde que o cimento é peça da maneira correta e o meu protético articulou esse gesso da maneira correta, eu vou ter pouco ou nenhum ajuste oclusal quando o cimento está em boca. É uma grande vantagem. Bom, então deu certo, consegui colocá-lo na posição, não teve interferência oclusal, vou fazer uma fotopolimerização. Bom, neste caso nós utilizamos o RADI Plus porque eram resinas compostas eram resinas compostas que não eram do tipo PoliWave. Se não, eu poderia migrar para um sistema que consegue atingir outros espectros de onda. Tá certo? Por exemplo, o RADI Expert ou o Valo ou o Blue Fit que são os três fotopolimerizadores hoje que conseguem atingir outros espectros de onda. Legal? Agora o RADI Plus como este aqui ele foi suficiente porque as resinas trabalhadas neste caso não eram resinas do tipo PoliWave. o que é uma coisa importante de você levar em consideração. Sua resina ela precisa de um fotopolimerizador PoliWave ou não precisa? Pense nisso. Polimerizei essa peça fiz toda a sequência de acabamento com pontas de esculpa multilaminadas depois com borrachas de uma marca chamada TDV uma borracha muito boa ela funciona muito bem e tem um bom custo-benefício. Depois fizemos o polimento com as borrachas da J do Brasil que são borrachas em espiral. E por fim o polimento final com a borracha branca suível da J do Brasil e tivemos a pecinha dessa forma. O que nós fizemos? Levamos ao micro-ondas Por quê? Quando eu levo essa peça ao micro-ondas eu consigo converter mais monômeros em polímeros Por quê? Quando essa resina composta é feita em boca eu tenho uma desvantagem Eu não consigo polimerizar mais a minha resina composta Eu tenho um limite porque eu só consigo jogar luz Agora se essa peça está fora da boca como é o caso eu consigo jogar luz mas eu também consigo jogar calor E dessa forma associando luz e calor eu melhoro a conversão de monômeros para polímeros e a resina composta passa a ser um material ainda melhor sobre o ponto de vista de material restaurador Então eu levo ao micro-ondas e posso colocar também num copo da água ou ao lado dele E aí eu tenho a pecinha já destacada Percebe que só pelo fato da contração de polimerização ela já engrunha para o centro? Já que ela não tem nenhuma parede aderida ela engrunha para o centro ela diminui de tamanho então ela vai para o centro É bem interessante essa imagem porque ela realmente mostra esse tipo de situação Feito isso eu vou fazer um isolamento absoluto vou proteger o dente adjacente e vou fazer um condicionamento seletivo de esmalte lembra disso? Depois do condicionamento seletivo de esmalte eu lavo e seco aplico o adesivo por exemplo o Zip Bond lembre-se no esmalte ele tem só a função de adesivo mas na dentina ele tem a função de ácido primer e adesivo então ele precisa ser aplicado primeiro e precisa ser friccionado durante 30 segundos depois fizemos a cimentação dessa peça pela espessura da peça que já era uma peça talvez um pouco maior desde que você não tenha utilizado desde que você tenha uma espessura menor do que 1.5 você pode utilizar resina flow ou cimento resinoso para cimentar agora se você tem uma peça mais espessa ou mais opaca é legal que você cogite a ideia de cimentos resinosos do tipo dual tá bom? então aqui como era o caso e como ficou após a restauração em resina composta poderia ter sido feito em cerâmica? de fato poderia mas nesse caso nós optamos pela resina composta por ser um material barato, versátil e que dá acesso de todos pessoal quero agradecer aqui a todos que assistiram quero agradecer também ao pessoal da SDI pela oportunidade gostou muito deles a Aninha principalmente que conversamos sobre essa aula muito obrigado pela oportunidade e a você que assistiu até aqui eu espero que esses 30 minutos de aula cravados que nós gravamos tenha sido proveitoso e que de alguma forma tenha valido a pena você ter investido tempo comigo tá bom? no mais aqui fica o meu agradecimento minhas redes sociais estão aqui embaixo se você quiser me seguir quiser me mandar alguma mensagem pergunta, sugestão eu fico à disposição no direct legal? um abraço e fiquem com Deus então vamos lá pegar os a e e e e e